Não participe dos aulões de véspera de prova. É muito comum vários cursinhos com a finalidade de ajudar os seus próprios candidatos, seus próprios alunos, dar um aulão, né? Muitas vezes uma aula gratuita com os melhores professores do Brasil, mas na véspera da prova, cara. Pô, na véspera da prova você tem que estar relaxado. Porque sabe por quê? Pode até ser, pode até ser que você ganhe uma questão ali com uma coisinha que o professor explicou bem na véspera da prova. Aí você vai falar assim, ó, puxa vida, se eu não tivesse dado esse aulão, eu não teria acertado essa questão. Só que você passou o dia inteiro assistindo aula, né? E vai pra prova cansado. Então pode ser que você ganhe uma questão, porque você ouviu o cara falando ali na véspera da prova, no aulão, mas perca duas, três por causa do cansaço que a aula provocou em você. Então é mais negócio você relaxar, descansar, passear, passear, caminhar, tá bem? E depois fazer a prova no dia seguinte, do que se meter a besta de fazer um super aulão no dia anterior e chegar na prova mais cansado, mais desgastado ainda. Depois tem muita conversa nesses aulões, muitas pessoas que às vezes se acham o último biscoito do pacote, e aí os caras começam a inventar lá umas teorias que você nunca ouviu, aí você vai pra prova inseguro, puxa, nunca ouvi falar disso, nunca ouvi falar a sua preparação, tá? Então evite esses aulões de véspera de prova.